Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA Vice City Dessa vez aqui para comprar mais uma propriedade do game Para estar cumprindo seus objetivos A propriedade que eu vou estar comprando está nessa localização aqui É a loja de carros Sunshine Autos Custa 50 mil B.J. Smith, e você deve ser Mr. Vecetti Você gostaria da tour? Pode ser Bem, eu estou muito feliz de ser vendido para vocês Essa foi minha primeira investição depois de virar pro Mas agora é hora de me mudar de volta Você está deixando a cidade Não é muito tempo, eu espero Não, eu estou apenas chegando de retiração E preparando para o meu futuro de volta O negócio não estava muito forte E a staff levou-se para se tornar um pouco mais criativo Com a geração de renda Obviamente, eu poderia terminar a empresa Para se tornar um negócio E, porra, eu poderia descer o lugar se eu quiser Isso é prime de desenvolvimento Oh, eu não vou preocupar com isso Esse lugar parece perfeito Sim, sim, é Então eu acho que nós temos um negócio Perdão Essa é a primeira lista de exportação Completando essa vai aparecer as outras E também tem as corridas Que eu vou estar fazendo em um outro vídeo O primeiro veículo da lista é o Lance Stalker Ele se acha mais fácil aqui na pista de Rally Mas você pode encontrar ali Aleatoriamente em qualquer lugar da cidade E também não precisa começar por ele Você pode começar Tipo, encontrou qualquer veículo na lista Você pode pegar e levar lá Independente da ordem que você levar O importante é completar a lista Vou estar pegando aqui Vai iniciar uma missão Eu tenho que cancelar essa missão Depois levar ele para lá É só descer aqui que ele vai cancelar a missão Daí eu posso levar ele para lá Chegando aqui na garagem Com o primeiro veículo da lista Lembrando que você pode encontrar ele em qualquer lugar Que é até mais fácil Mas o local com certeza de respawn É naquele lugar lá A pista já ali Esperar o tempo passar aqui O primeiro veículo da lista se entrega Dá para ver que até marcou Riscou de vermelho aí Vamos atrás do próximo O próximo veículo é o Aida Roo Ele pode ser encontrado mais facilmente Aqui na região de Liru Havana No caso é esse veículo aqui Que eu encontrei É só pegar ele e levar lá para a garagem Esse é o Aida Roo Acabou acontecendo um acidente no meio do caminho Mas eu tive que pegar outro O NPC bateu no meu carro E acabou capotando e explodindo Mas eu consegui outro facinho ali Na mesma região Perfeito, mais um veículo entregue Vamos atrás do próximo O próximo veículo da lista é o Esperanto Também pode ser encontrado facilmente aqui Na região de Liru Havana É esse sedanzão quadradão aqui Esperanto O próximo veículo da lista é o Estelion Ele spawna aqui nesse estacionamento Onde tem até uma missão Onde tem até uma missão que você usa ele Mas também ele pode ser encontrado aqui Em Liru Havana Ó, agora eu encontrei um aqui E também lá em Em Downsal Como eu encontrei um aqui pertinho Eu já vou levar esse aqui mesmo Próximo veículo da lista é a Hansher Ela é parecida com a Liru Havana Ela pode ser encontrada aqui em Downsal E também aqui do outro lado em Vice Point Ou qualquer lugar aleatoriamente Caso aqui eu encontrei aqui em Downsal Último veículo da lista Da primeira lista é o Brista Compact Ali na tradução Tá Brista Compact Mas é aquele carro que parece o Gol Quadrado Ele pode ser encontrado em várias regiões Ou aqui na frente mesmo Já que o jogo deu respawn em vários regiões Aqui ó Encontrei facilmente Se encontrar o veículo aqui na frente É bem mais fácil Porque aqui é só levar pra garagem É bem mais fácil Primeira lista completa ganha aquela recompensa ali, aquele carro Agora vamos partir para a segunda lista Primeiro veículo da segunda lista é o Sabre Ele também pode ser encontrado facilmente aqui na região de Lerou Havana Ou também em outro lugar da cidade É um veículo não muito difícil de ser encontrado Igual eu encontrei um aqui em Lerou Havana Próximo veículo da lista é o Virgo Ele pode ser encontrado do outro lado da cidade E também pode ser encontrado aqui em Lerou Havana Ou também pode ser encontrado aqui em frente da loja de veículos Igual eu encontrei aqui agora Fica bem mais fácil Lerou Havana O próximo veículo é o mais forte. É o mais fácil de todas as listas, que ele spawna aqui dentro da própria loja, é o sentinel, toda hora vai respawnar um aqui, posso tirar esse aqui que vai aparecer outro no lugar. O próximo veículo da lista é o Street, que é a limousine. Ela pode ser encontrada facilmente na mansão do Tommy e também aqui onde é o local da banda Love First, pode encontrar uma limousine também. E aqui na mansão do Tommy. Aqui eu vou pegar essa aqui da mansão do Tommy que é mais fácil. Se ela não aparecer, é só ir um pouco longe e voltar que ela vai aparecer. Ou pegar lá da Love First. Próximo veículo da lista é o Washington. Ele pode ser encontrado facilmente em Washington Beach ou aqui em frente, no caso que eu encontrei agora. Dá pra ver que vários veículos ali você pode encontrar aqui em frente mesmo. Que acaba facilitando. E o último veículo da lista é o carro do Ken Rosenberg. Pode ser encontrado aqui na mesma ilha da mansão do Tommy. É o Admiral. Não sei se é assim que se pronuncia. Ele spawna aqui nessa residência. Mas ele pode ser encontrado ali na mansão do Tommy. Ou no caso encontrar ele passando pela rua. Igual eu encontrei aqui agora. Já o Tommy tem fogo infinito. Acaba sendo mais fácil. Eu estou mais tarde para o meu irmão. Eu estou mais tarde para o meu irmão funeral. Mais uma lista completa, ganhamos mais Um carro e agora a renda da Sunshine Autos aumentar e já apareceu a terceira lista O primeiro veículo da terceira lista é o Cheetah Ele pode ser encontrado aqui nessa residência, nessa ilha A maioria dos veículos dessa lista pode ser encontrado nessa ilha E lembrando que a maioria dos veículos pode ser encontrado aleatoriamente andando pela cidade Ou encontrar em frente a própria loja lá E não é obrigado pegar nessa ordem Eu estou pegando aqui por questão de organização mesmo O próximo veículo é o Infernos Pode ser facilmente encontrado aqui na mansão do Tommy Mas também pode ser encontrado em qualquer lugar da cidade No caso eu encontrei um aqui mais perto O próximo veículo é o Banshee Que pode ser facilmente encontrado nessa localização Ele vai estar estacionado aqui nessa casa O próximo veículo é o Banshee Próximo veículo é o Phoenix Que pode facilmente ser encontrado nessa localização Ou no caso eu encontrei aqui em frente mesmo Ficou bem mais fácil O próximo veículo é o Comet Que pode ser encontrado aqui no clube de golfe Mas também eu encontrei um aqui em frente Acabou facilitando bastante minha tarefa O último veículo da terceira lista é o Stinger Pode facilmente ser encontrado nessa localização Ele vai estar em uma casa Vou até deixar o veículo aqui Vou usar ele para pular em cima Para pular esse muro Depois ele vai ter uma rampa para eu sair Mas eu posso também encontrá-lo Casualmente andando por aí na rua É só usar essa rampa aqui para sair E agora é só levar para a garagem Terceira lista completa Ganhei mais um carro E a renda da Sunshine vai aumentar Ele já liberou a quarta lista O primeiro veículo da quarta lista é o Voodoo Ele pode ser facilmente encontrado aqui em Little Haiti É o carro da gangue haitiana É aquele veículo ali Você pode mexer com a suspensão O próximo veículo é o Cuban Hermes Na tradução ali fica Hermes Cubano Pode ser facilmente encontrado aqui em Little Havana É o carro da gangue cubana O próximo veículo é o Caddy O carrinho de golfe Que pode ser encontrado nessa localização E também pode ser encontrado aqui no clube de golfe Mas aquela localização ali é mais perto A localização próximo do começo do game Ali perto do farol Atravessa essa ponte aqui Não vai ter como não atropelar as pessoas Já traiu no nível de procurado Ele vai estar estacionado aqui Toma cuidado para não ser preso A CIDADE NO BRASIL O próximo veículo é o carrinho de bagagem, que pode ser facilmente encontrado aqui dentro do aeroporto. O próximo veículo é o caminhãozinho de sorvete. Para isso ele vai ter que ter comprado ou comprar a fábrica de sorvete. Fica aqui em Lirou Havana. Tem até uma missão secundária com ela. Você tem que vender 50 para gerar a renda da propriedade. Vou estar comprando aqui só para pegar o veículo primeiro. Agora é só pegar o veículo. Vai aparecer uma mensagem aqui da missão que tem que fazer. Mas é só cancelar ela. Beleza, agora é só levar para a garagem. A missão pode fazer depois. E o último veículo da lista é o Pizzaboy. A motinha de entregador de pizza, que pode facilmente ser encontrada aqui na pizzaria. Quarta e última lista completa. Eu ganhei mais um carro. Deu até uma conquista ali por ter liberado todas as listas. Tem as corridas para fazer ainda, mas eu vou estar fazendo depois. Agora a loja de carros vai estar gerando uma renda de no máximo 9 mil. Essas foram as missões daqui da concessionária Sunshine Autos. Vou pegar esse carro rápido aqui. Essas foram as quatro listas então que precisa para o 100%. Muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço e até a próxima. Falou!